Meu nome é Selma Pontes e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pelo que vocês viram em tema do vídeo, hoje eu vou falar pra vocês o que é o tereré, gente. O tereré é uma bebida feita com água, você também pode tomar com suco de limão, com refrigerante, mas o que eu mais gosto de tomar é com água. Ele é feito de erva mate, tá bom? Eu estou usando essa caixinha aqui de erva, porque tem bastante gente aqui no meu canal que são talvez de outros estados e tal e não sabem o que é realmente o tereré. Bom, o tereré também é mais tomado aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, nesses lugares assim, etc. Aí eu vou ensinar pra vocês como vocês devem preparar, quais são os ingredientes que vocês devem usar. Eu estou usando essa erva, tá? Erva mate de tereré, o sabor dela é hortelã, vocês podem dar uma olhadinha. Ela é assim, essa caixinha. Ela vem em vários tipos de embalagem, tem vários tipos de sabor. Tem ai, cimenta, tem hortelã, tem menta, tem bordo, tem limão, tem cereja. Tem vários tipos de sabor, gente. Não depende da qualidade de marca que você comprar. Talvez pode ser uma amarga e tal, mas é bom essas assim, que tem algum tipo de sabor. Às vezes, uma pessoa também tomou, ela falou bem assim pra mim, nossa, tem gosto de chá, parece chá. Gente, não é de opção, não de cada um, mas pra mim não acho que não parece chá não. Ainda mais nesse tempo quente assim, gente, é muito bom. Eu vou ensinar pra vocês qual é o ingrediente que vocês têm que usar. Vamos lá. Pra você como que eu faço o preparo, quais as coisas que eu uso. Bom, gente, primeira coisa que eu escalei aqui pra vocês, eu uso um copo assim. Pode ser qualquer copo que você tiver em casa, um copo assim. Eu tenho dois copos que eu tomo. Eu tenho esse outro aqui também, eu uso esse copinho às vezes, mas eu vou usar esse aqui hoje. Ah, e o que eu venho preparar? Eu uso esse copo e uma bomba. A bomba você pode ir no mercado que você vai encontrar. A bombinha assim, tá bom? Tem a bombinha de tereré, porque às vezes tem a bombinha de chimarrão, que ela é mais diferente. Eu vou mostrar pra vocês como que é a bombinha de chimarrão. Talvez você queira experimentar pela primeira vez, aí tem duas qualidades de bomba. Tem essa bomba aqui que é pra tereré, que os buraquinhos dela é maiorzinho. E tem essa aqui que é pra chimarrão. Olha, pra vocês verem a diferença. Essa é de chimarrão. Aí você tem que colocar um filtro, porque a erva de chimarrão é mais assim, fininha. Aí você coloca um filtro pra não entupir a bomba e tal. Certo? Essa aqui é de chimarrão. Olha como que é a diferença. E essa aqui é a erva de tereré, tá bom? Vocês entenderam certinho? Ok. Aí o que eu faço? Aí eu coloco sempre a bomba aqui no copo, tá bom? Porque aqui eu vou colocar a erva, certo? Vai ficar assim. Aí eu abro aqui a caixinha, tá vendo? Ela tem um cheirinho bastante cheiroso, tá bom, gente? A embalagem é assim, tá bom? Aí a erva tá aqui dentro. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a cola e vou fazer assim. Aí eu vou colocar a erva aqui dentro. Olha. Vou jogando até na metade do copo. Você não precisa lotar de erva não, tá bom, gente? Só na metade já tá bom. Mais ou menos esse tanto. Ó. Eu vou filmar de pertinho pra vocês verem, tá bom? Daqui a pouquinho. Aí vocês colocou mais ou menos... Aí eu coloco aqui. Essa quantidade aqui de erva vocês podem colocar. Vai do seu gosto. Eu sou acostumada a colocar nesse tanto aqui, ó. Aí eu dou uma batidinha assim, ó. Pra poder não... Pra você arrumar certinho pra não entupir. Mas se você tiver um... Como que fala? Uma... Uma tampinha aqui que você joga apropriada. Aí ela vai ficar assim, tu uniu esse buraquinho. Aí o que que você faz? Aí você vem aqui com a bomba. Aí você fecha aqui, tá bom? Aí você coloca assim. Eu sempre faço assim. Pra poder não entupir e você tomar o traré tranquilo. Aí ele tá pronto. Agora eu vou filmar pra vocês de perto. Pra vocês dão uma olhadinha. Pra vocês verem como que é. Certo? Mas esperando um pouquinho, gente. Mas como eu vou tomar isso? Eu uso essa garrafinha térmica aqui. Aí aqui eu coloco água, gelo, tá bom? E um... E eu vou colocar um limãozinho aqui também. Aí tem gente que coloca a surca dentro. Faz tipo um suco de limão normal. Mas só que eu não vou fazer suco. Eu só vou tomar com água. E esprever só um limão aqui. Só pra dar um sabor pra ficar legal. Esse limão aqui, eu vou usar esse limãozinho aqui. Mais maior pra mim tá mostrando pra vocês. Quando eu coloco dentro do copo, ele fica essa quantidade. Cês tão vendo como que fica? Viu? Ele fica assim aqui dentro. Aí eu vou preparar agora... A água com gelo e um limão, tá bom? Fica aí conectado. Quebrei esse gelo e coloquei aqui na garrafa térmica, tá bom? Vocês podem encontrar essa garrafa em qualquer lugar. Mercado, assim, tal. Sempre eu coloco o gelo pra gelar nas garrafas de refrigerante. Porque, tipo assim, aí o gelo fica maior e tal. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar água, tá bom? Até nessa quantidade você pode colocar. Aí eu vou colocar água aqui dentro. Aí depois eu vou espremer o limão. Aí eu coloquei a água. Aqui tá o limão. Aí eu vou espremer o limão aqui pra vocês. O limão está tudo espremido certinho. Aí o que eu vou fazer aí? Agora eu vou tampar, vou fechar. Aí eu fechei a garrafa, tá bom? Aí eu vou servir. E tá pronto. Aí ele fica assim, cês tão vendo? Aí agora eu vou servir. Ó, parece que é um chá, né gente? Mas não é um chá, né gente? Aí ele fica assim, cês tão vendo? Aí agora eu vou experimentar pra vocês. Fica geladinho. Agora eu vou experimentar pra vocês. Então, vocês tem como que está, certo? É um sorriso. Como eu acabei de fazer, gente, daqui a pouquinho ele vai estar bem geladinho. Quando vai ser a primeira bomba, aí eu vou esperar gelar e vou tomar mais um pouquinho. Vou tomar aqui a primeira pra você ver se ficou bom. Hum! Hoje eu derramei, gente. Tem que tomar muito cuidado, porque quando derrama, tipo, a erva espalha pra todo lado. Vamos tomar a primeira cunhada. Agora eu vou pôr mais um pouquinho. Agora, quem não gosta de tomar com água, gente, vocês podem tomar com suco de limão, suco de abacaxi, refrigerante de limão, marajá, spray, o que você tiver. Mas pra quem não gosta de tomar com coisas doces, porque o correto, gente, o original é esse aqui com água mesmo. Com água, com geladinho, gente. Não tem uma coisa boa. Quem gosta de tomar só com água, deixa os comentários aqui pra me ver depois. Vamos lá. Só quem é mato-grossense aí, ó, mato-grossense. Só os mato-grossenses vão entender. E os paraguai também, né, gente? Testa aí, gente, me fala. Tá bom se vocês vão testar, vão tentar fazer em casa. Vocês vão que é simples, gente. É poucas coisas. É só a bombinha, o copo, a erva, o gelinho, a água. Eu creio que todo mundo tem água em casa mesmo, né, gente? O copo todo mundo tem. Só comprar a bombinha e a caixinha de erva, tá bom? Aí você escolhe o sabor que você vai querer de erva, certo? E a gente toma bastante no tempo quando tá quente. É muito bom. Como quem é viciado em tereré, não importa o horário. Ele toma de manhã, de tarde, de noite, de qualquer horário. Então é isso, gente. O vídeo que eu trouxe pra vocês. Mostrando pra vocês o que que é um tereré, gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi algo simples, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Eu vou continuar tomando mais um pouquinho. Agora que ficou geladinho, né? Agora que tá bom. Não é verdade. Eu vou ficar aqui com o meu tereré. Vocês vão ficar olhando aí nele. Façam aí em casa, gente. Me falam se vocês vão gostar ou não. Tá bom? Tchau.